Com fios feitos de lágrimas passadas Lábios de dizer nova poesia Soletram as estrelas como letras E vão juntando no céu como padrinhas Estrelas letras para fazer novas palavras E vão juntando no céu como padrinhas Estrelas letras para fazer novas palavras Os meninos à volta da fogueira Vão aprender coisas de sonho e de verdade Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão saber o que custou a liberdade Com os nomes mais lindos do planeta Fazem continhas engraçadas de sumar Juntam fábula com flor de consuor E subtraem amanhã cedo por o ar Devido a chuva miudinha polo-mir Multiplicam tempo por o tempo pular Os meninos à volta da fogueira Vão aprender coisas de sonho e de verdade Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão saber o que custou a liberdade Palavras sempre novas, sempre novas Palavras deste tempo sempre novo Porque os meninos inventaram coisas novas Que até já dizem que as estrelas são do povo Porque meninos inventaram coisas novas Que até já dizem que as estrelas são do povo Os meninos à volta da fogueira Vão aprender coisas de sonho e de verdade Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão saber o que custou a liberdade As incontentes à voltinha da fogueira São ao seu as estrelas já escritas Mais palavras pra fazer redações Capango, Assis, Bandeira ou Machado Para os meninos também são constelações O que custou a liberdade